Boa noite a todos da nossa página do Facebook. Boa noite você que nos acompanha através da Ébil Rádio Bastions e boa noite você que nos acompanha através também aqui da nossa live no Instagram. Hoje, quarta-feira, 15 de 6 de 2022, estamos chegando para apresentar mais um programa A Hora do Esporte Amador para você. E a hora certa? E você está ouvindo o programa A Hora do Esporte Amador ao vivo. A apresentação deixa este que nos fala, Germano Oliveira, a divulgação. Vou fazer companhia você até às 19h20. Hoje, quarta-feira, 15 de 6 de 2022, vamos trazer muitas informações do Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, Campeonato Cearense e também Campeonato da Copa do Brasil, aqui na nossa programação. Você que está aí com a gente, compartilha a live e deixe o seu comentário. Diga onde você está para que a gente possa estar resistindo aí a sua companhia. Informou para você a hora certa. Paulo, som, frete e mudança. Alugamos também, gerador de todos os tamanhos e modelos para festa e para construtora. É só ligar, operador 88999-2663-37 e fale aí com o nosso amigo Paulo Som de Itapipoca. Já ligado aí com a gente, Wesley Sousa e José Valdeci Gonçalves. Lá de Muniz, está ligadinho aí com a gente. Vou abraçar aí a sua esposa Célia, a sua netinha. A sua netinha e também o seu netinho que está acompanhando a gente lá no Muniz. Lá no Muniz, a gente vai abraçar aí o nosso amigo Nilson do Muniz e toda a sua família. Vou abraçar aqui meu parceiro Carleão Divulgação. Esse é moral, esse está com a gente. E os confronto da Copa do Brasil ficou o seguinte. Vai estar Coríntia e Santos, São Paulo e Palmeira, Bahia e Atleta Pananaense, Atleta Goianiense e Goiás, Fortaleza e Ceará, Fluminense e Cruzeiro, América Mineiro e Botafogo, Atleta Mineiro e Flamengo. Essa é as oitavas de finais da Copa do Brasil 2022. Boa noite. Julivan Oliveira está com a gente no Instagram. Carleão Divulgação também está com a gente. É só teve um jogo encerrado hoje. Foresta 2, Pagmeno 1. Os ponta E do campeonato cearense. É campeonato cearense Série B 2022. A classificação é o seguinte. Em primeiro, o Horizonte lidera com 12 pontos. Em segundo, o Tiradente com 10. Em terceiro, o Floresta com 10. Em quarto, o Guarani de Juazeiro com 9. Em quinto, o Guarani de Sobral com 7. O sexto, o Itapipoca com 7. E o sétimo é o Pagmeno com 7 pontos. Essa é a classificação aí do campeonato cearense Série B 2022. Vou abraçar aqui. Evane Mares lá nos tanque acompanhando a nossa programação através da nossa página no Instagram. Você que não segue a gente ainda no Instagram, vá lá, siga a gente, que a gente vai seguir você de volta. Tá certo? Vamos trazer aqui o Brasileirão da Série B 2022. E 22. Deu início ontem, Bahia 0, Chapecoense 1. Amanhã, às 16h, reta em Cruzeiro e Ponte Preta. Já amanhã, às 20h, tem Vila Nova e Operaro. Sexta-feira, às 19h, tem Crisciuma e Busquê. Já no sábado, às 21h30, tem CRB e Ituano. Já no sábado, às 11h da manhã, tem Grêmio e Sampaio Corrêa. Quem tá ligadinho aí com a gente, meu parceiro, Auristônio Silva. Boa noite. Bom programa para a gente estar por dentro dos jogos da região. Estou aí gostosa. Sempre ligadinho aí na sua programação. Já a gente agradece aí, meu parceiro, Auristônio Silva. Também quem tá ligadinho aí com a gente é o Itamar Vital, lá em São Paulo, acompanhando o nosso trabalho. E a gente só tem a agradecer a cada um de vocês. Vou abraçar aí a Evane Mari e seu esposo Bené, lá no Estanque. Sexta-feira, às 21h30, tem CRB e Ituano. No sábado, às 11h da manhã, tem Grêmio e Sampaio Corrêa. No sábado, às 16h, tem Londrina e Vasco da Gama. No sábado, às 16h, tem Horizontino e Tombenci. Já no sábado, às 18h30, tem Náutico e Esporte de Recife. Já no domingo, às 19h, às 11h da manhã, desculpa, tem Guarani e CSA. Vamos trazer aqui a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B 2022. E 22h, já já, meu parceiro Julivan Oliveira, o Cruzeiro, lidera com 28 pontos. Em segundo, vem o Bahia com 25. Em terceiro, o Vasco da Gama com 24. Em quarto, o Esporte de Recife com 19. Em quinto, o Grêmio com 18 pontos. Se o campeonato terminasse hoje, estaria rebaixado o Ponte Preta, Náutico, Guarani e Vila Nova. São 18h e 36 minutinho. Informou pra você, é hora certa. É o Rádio Bastões, a rádio da gente. Só lembrando, você forrozeiro, é que quiser comprar aí o ingresso do Arraiá dos Amigos, dia 25 de junho, no só site do Denis e Bastões, a gente tem aqui pra vender, custando apenas 10 reais cada ingresso. E a gente aceita Pix. Lá vai ter Richard Cantor, Lana Mara Oficial, aqui tem sentimento, é forró chegou, e DJ Jonathan Son. A organização é dele, meu patrão branquinho. Só lembrando, para os internautas, que sexta-feira a gente vai estar sorteando dois ingressos desse mega evento Arraiá dos Amigos, no só site do Denis. Fique ligadinho aí na nossa programação, que sexta-feira a gente vai estar aí divulgando, é, vai estar divulgando a festa e sorteando aí dois ingressos para o Arraiá dos Amigos, no só site do Denis em Bastões. Vamos trazer aqui uma chamada de festa do Espaço Valciviana, em Cariri Amotada. Apesar de hoje, tu não é minha mulher, você é do cabaré. E aí São 20 horas, são 18 horas e 39 minutos. Um abraço aí, seu Valdeci, seu Valdeci Carneiro, lá no Muniz, sua esposa Célia, Elis e os seus dois netinhos, lá em Muniz, também está com a gente, Francisco José 3896. Boa noite, meu parceiro Valdeci, boa noite aí lá no Muniz, né? Vamos trazer aqui jogos já confirmados para o final de semana, jogos amistosos, jogo amistoso, jogo marcado para sábado. Tem Fortalezinha do Mergulhão, recebe o Arsenal da Baleia, Master. Tem Poço Verde, Master, recebe o União, Master, do Cocão. O Corvo do Zé Gonçalves, Master, recebe o Nova Esperança do Irã, Master. O Palmeiras do Sáquio, Master, recebeu o Corinthians, do Oiticica, Master. Classificação aí, é classificada aí para as quartas de finais da terceira Copa Arena Grêmio em bastiões. São Tomé, Internacional da Baleia, Salgado do Espire, Juventude do Caruji. E tem mata-mata neste final de semana, no sábado, dia 18. O primeiro jogo, às 14 horas, tem Tradição da Betanha, do Grande Davi e José Filho versus o Gama da Serrinha, às 14 horas. Já o segundo jogo, às 16 horas, tem Vasco do Macaquim e Bastiões, ex-Sport Clube. Saindo aí mais duas equipes para as quartas de finais. E mais duas equipes que irão ficar pelo caminho, aí da terceira edição, Copa Arena Grêmio em bastiões. Que tem uma organização, é do meu patrão Blanqui, em bastiões. Sábado, tem Força Jovem Master do Sororô e Valença Master do Salgado do Espire, com duas categorias. Um abraço aí. Artene Rocio, também, está com a gente. Confirmado para sábado, o Arrudeador Master, recebe aí o Argentino da Agloíza Master, no campo do Arrudeador. Amistoso, confirmado para domingo, ou Fortaleza da Barra da Taboca, recebe aí o Cristiúma dos Picos. Sábado, tem Riacho do Sangue Master, ex-Calvado Master. Sábado, tem Ita do Novo Aldeota, versus Flamengo do Sororô. Para abraçar aí, meu parceiro, Zezinho Santo. Também vou abraçar Diego Veículo, Tiago, Zé Alfonso e Jerivan, lá na Diego Veículo. Lá em Itapipoca. Diego Veículo é que é um dos nossos apoiadores aqui da nossa programação. E a gente trabalha em nome de Diego Veículo, o rei do carro popular em Itapipoca. Só lá, Diego Veículo, você encontra todos os modelos de carro popular. Aceita todos os tipos de cartão de crédito. Compra, vende e troca. Qualquer coisa, chama aí nas redes sociais. Zap, Instagram e Facebook. Passear a sua locadora de veículo em Itapipoca. Precisou alugar um carro para passear, trabalhar e viajar. Venha passear a sua locadora de veículo em Itapipoca. E fale aí com o nosso amigo Diego Veículo. Zap, operador 88996061880. Endereço, rua Elvia Barroso, número 3550, Coqueiro, Itapipoca, Ceará. Aí tem preço e ainda tem qualidade e lá tem o melhor atendimento. É só falar aí com o meu parceiro Zezinho Santo, Tiago, Diego Veículo, Zé Alfonso e Jerivan. Ei, Zezinho, o nome difícil. Toda vida eu mudo o nome do cara. Desculpa aí meu parceiro, José Ivan, lá na Diego Veículo, o rei do carro popular em Itapipoca. Quem está ligadinho aí com a gente, é o meu parceiro Júlio Belarmino. Já está com a gente e a gente agradece a cada um de vocês. Também vou abraçar aqui Tamiris Brito, Iago Ribeiro, Rita Marvital, Nauberto Oliveira, Júlio Belarmino também está com a gente. Informou para você a hora certa mercantil em Betânia, ao lado da Igreja Evangelica e ao lado da Academia. Tem preço, tem qualidade, melhor atendimento e o horário de funcionamento é de segunda a sábado, de seis às vinte e uma horas. Já no domingo, é também. É, funciona de seis às dezessete horas. Não fechamos para o almoço. Zap para contato, operador oito 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 nove oito um nove três zero quatro oitenta e nove. No Instagram, MV Mercantil Betânia, organização Macílio e Nanã. E aí, Júlio? Boa noite, Germano Oliveira. Boa noite a todos os seguidores da Hora do Esporte Amador pelo Facebook, Instagram. Kawai, né, Germano? Hoje é no Instagram. Galera aí que está acompanhando a Hora do Esporte Amador com o Germano Oliveira aí. Pelo Facebook, é o da segunda, quarta e sexta, o melhor do esporte. Aí você vai ficar por dentro de tudo que acontece do esporte amador e profissional no Brasil e no mundo. E o homem da comunicação e da divulgação é Germano Oliveira. Todos vocês, uma ótima noite de quarta-feira e que Deus possa abençoar cada um de nós. Júlio, e se tu está usando o aplicativo em alguma... Tu está usando algum aplicativo que usa a câmera, não é não, Júlio? Está aberto, a guia, uma coisa assim, não é não? Mas porque, para ficar desse jeito, mano... Pois eu vou fechar aqui e aí tu chama de novo, vamos ver o que acontece. Fechar todos os aplicativos aqui. Pronto, fecha aí que pode ser algum aplicativo que está dando interferência, viu? Beleza. Vou abraçar aqui meu parceiro João Marcos, lá em Acaraú. Acompanhando o nosso trabalho. Também, apoiando a nossa programação, tem a CRD, emplacamentos em Itapipoca, Avenida Mocinho Tabosa, 2916, em frente ao Detran, Cleirto Despachante. Telefonizar para contar, operadora 88-999-6208-35. E você vai falar aí com o meu parceiro Cleirto Despachante. Eu só coloco meu carro e minha moto na mão de quem entende, tá? CRD, emplacamentos em Itapipoca. Chegando lá, diga que ouviu aí na nossa programação, que ainda você vai ter... É, você vai ter ainda um desconto. Cearazinha da Lagoa do Juá, joga... Aonde, meu parceiro? Já que eu lhe digo, viu? Já que eu lhe digo. Vou já observar aqui, tá certo? Continua a mesma coisa, né, Júlio? Continua a mesma coisa, né, Júlio? Eu acho que é quando você muda aí com o aplicativo. Sai do Instagram pra ir pra outro aplicativo, o Instagram eu acho que bloqueia, não sei o que acontece. Pois é, mas tá invocado. Faz isso, Júlio. Tu sai daí e vai no Instagram, pra ver se eu consigo te botar tu no Instagram. Beleza, beleza. Tá vendo? Vamos trazer aqui a sexta rodada da terceira edição, Copa Society, Arena Nova. Trelembaixões, edição 2022, categoria masculino e feminino. Sábado, dia 18, do 6, do 2022. Às 20 horas tem Fortalezinha da Dona Sanda, verso desportivo é de Itapipoca. No masculino. Já às 21 horas tem Montreal do Ozean, e Estrela Futebol Clube do Deserto. Este jogo foi desmarcado por motivo de força maior. Só acontecerá os dois jogos. Às 22 horas tem Fortalezinha da Dona Sanda, verso desportivo Fentes de Itapipoca. Vamos abraçar aqui Natália Fedes. Está com a gente aqui no Facebook. E aí, Júlio, aí deu certo, né? Obrigada. E aí, Júlio. Com certeza, Júlio. E você que não segue a gente ainda no nosso Instagram, siga aí a gente, que a gente vai seguir você de volta. Já no Facebook não tem mais como, porque eu tenho 400 pessoas para me aceitar e eu não tenho espaço. Eu também tenho uma página, Júlio, Tchermano Oliveira Divulgação. A página não tem limite de seguidor. Se você também quiser estar seguindo a gente na nossa página no Facebook, a gente agradece também você que não foi inscrito no meu canal do YouTube, Júlio, Tchermano Oliveira Divulgação. Se inscreva, deixa o seu like se você gostou, comente, compartilha aí nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook. Compartilha aí em todas as redes sociais, que a gente só tem a agradecer a cada um de vocês. Assista o vídeo até o final, para que possa estar fortalecendo o nosso canal. Lá tem tudo sobre futebol amador e as festas que acontecem na nossa região de Itapipoca, que a gente acompanha. A gente sempre está fazendo vídeo aí dos músicos e postando aí nas nossas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. Júlio, traz aí a chamada aí da festa aí do Edmilson. Vou abraçar aqui o meu parceiro Líder Berg, que está com a gente, né? Elisângela Marques também está com a gente aí no Instagram. A gente agradece a cada um de vocês, que sempre vem seguindo a gente. E eu faço um convite aí aos internautas, Júlio, que no próximo sexta-feira, a gente vai estar sorteando aqui dois ingressos da festa do Arraiá dos Amigos, lá na Arena Society, em Baixões. Vou fazer duas perguntinhas fácil, você respondeu correto, já ganho o ingresso. Só avisando que esse sorteio só vale para você que estiver na live no Facebook, tá certo? Se você estiver no Instagram, não vale. Vou abraçar aqui, é... Serícia Araújo, está com a gente, né? Líder Berg. Pronto. É amiga aí do nosso amigo Júlio. Seja bem-vindo aí à nossa live. José Luiz, né? Eu fiz o convite, Júlio, o Douglas Tutubo, né? Para fazer a participação. Pronto. Eu fiz um convite a ele também, para ele participar com a gente na live no Facebook. Qualquer dia que ele quiser, né? Falei a ele que ele podia estar acolhendo aí algumas informações do futebol amador. Para ele trazer aqui, participar com a gente, para cada vez mais ficar melhor, né? A nossa programação, com participação de gente de outro local, né? Como a Uruguletana, fica já um pouco distante aqui da gente, né? E ele trazer as informações de lá, do esporte amador. Ele disse que está acontecendo uma copa lá, né? Aí ele disse que ia pegar umas matérias lá. E a gente vai trazer a participação dele, qualquer dia desse, aqui na nossa programação. Ou segunda, ou quarta, ou sexta-feira. Um abraço aí, nosso amigo Paulo César Freitas, também, está com a gente. Júlio, traz aí. Pronto. Esse daí, com certeza, é amigo do Júlio também, né? Está com a gente. Júlio, traz aí o convite da festa aí do nosso amigo Edmilson. Dia 23 de julho. Reabertura aí da Arena Marques, em Baixões. Obrigado. Doi, te den, doi, te den. Obrigado. 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 Pronto. Muito bem, Júlio. É muito bom. Está certo. Show de bola. Inclusive, eu estava falando com o Nilson hoje, né? Ele me falou que vai vir e vai trazer uma equipe. Ele pediu até o teu WhatsApp. Não sei se ele já entrou em contato contigo. Pronto. Vou abraçar aqui meu parceiro garotinho. Esse é burgueiro aí lá do cinto meio. Esse é a gente da melhor qualidade. E vou abraçar também meu parceiro Jonathan Oficial e você que está aí com a gente. O meu parceiro Paulo César. Está lá em São Paulo, está acompanhando a gente. A gente só tem que agradecer a cada um de vocês que nos acompanha. Você que está aí no Facebook. Você que está aqui no Instagram. Você que está nos acompanhando através da Ebi Rádio Baixões. A gente agradece a cada um de vocês que sempre vem nos acompanhando a nossa programação. Vamos trazer aqui um jogo amistoso, Júlio. Já já eu volto contigo falando mais algumas informações. Está certo? Confirmado para sábado. O capoeirão do Purão Master recebe aí o Rio Branco Master de Conceição de Caetano. Quinta-feira é dia de jogão amistoso com duas categorias. No masculino tem Benfica da Barra e Atleta Lagoa do Juá. Já no feminino tem Benfica da Barra versus Palmeira da Lagoa do Juá. Esse jogo acontecerá na Arena Benfica a partir das 15h30. E o treinador é o meu parceiro Ailton Montenegro e Everson Montenegro. Vou abraçar aqui o Wesley Gabriel. Ele que é jogador aí do Benfica da Barra. E com certeza amanhã vai estar dando um show. Meu parceiro Wesley Gabriel. O Rio Negro do Macaco recebe nesse domingo o turbinado do Stank. Novas Estrelas dos Bastões recebe na sexta-feira, dia 17 do 6. Por força já o Futebol Clube da Lagoa do Juá com cinco categorias. Nesse sábado, dia 18 de junho, acontece um tradicional torneio de futebol na Arena Portuguesa do Brunzegui. A partir das 13h. Com o seguinte jogo. Às 13h30, Portuguesa do Brunzegui 2 e Azulão da Vila Jardim. Às 14h tem combinado versus Lagoinha 1. Às 14h30 tem Amigo do Urbano versus Portuguesa do Brunzegui 1. Às 15h tem Muniz versus Sororô. O campeão vai levar R$ 350,00 vice-campeão dos R$ 100,00. Terceiro colocado, uma bola de futebol. Quarto colocado, uma bola de futebol. Desde já, o João Eudes convida aí a todos os desportistas para prestigiar esse evento. E a gente abraça aí o nosso amigo João Eudes lá no Brunzegui. Alisson também está com a gente. É, também está com a gente o meu parceiro Wesley Gabriel. Wagner Isson lá em Fortaleza também está com a gente. Paulo César, meu amigo Júlio Berlamino. Grande atleta do bom jogador de futebol. Jogar, viu, Paulo? Joga mais nada. Só joga pedra na lua, não é não, Júlio? Conta aí pra ele. Tchau. Tchau. Tem cheirão, clube? É, verdade. Verdade. Tchau. 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 Sem contar, Júlio, que o ambiente lá do Rafael do Gol diferenciado, muito bom, viu? Muito bom, ele atende os clientes muito bem nosso amigo Rafael, né? E ele tá de parabéns, né? Por mais um evento organizado, né? O primeiro foi a inauguração do Boteco e dessa vez foi a a Dom Migueira aí dos namorados, né? A festa dos namorados. Como você frisou, né, Júlio? No domingo vai ter aí a Dom Migueira lá no Boteco do Moisés, lá vai ter Daniel de Aço, participação de Roberto Alves. Também vai ter um torneio de sinuca, um torneio só site, campo só site e também vai ter um bingo de um porco, né? E vai ter muita gente bonita, cerveja gelada ambiente agradável, né? Pra você curtir aí com seus amigos. Vou abraçar aqui o nosso amigo Larissa Vidalino que é o meu parceiro Jair, tá com a gente meu parceiro Jair de São Cordeiro lá de Santa Rita. E a minha programação, a nossa programação tem o apoio de Jair Motopeça e Acessora em Betânia Você quer comprar aí a peça da sua moto? O lugar certo é Jair Motopeça e Acessora em Betânia Também lá você compra a sua moto, viu? Você tá precisando comprar uma moto? Vai lá no Jair Motopeça e Acessora em Betânia No Instagram é muito fácil Coloca aí arroba Jair traço moto 9 e você vai encontrar aí ele no Instagram No zap tá operador 88981 477377 e você vai falar aí com o meu parceiro Jair lá de Betânia esse eu digo Agora você que quer ir pra festa é com aquela roupa no estilo passe na Lani Modas e Variedade o jeito certo de vestir vendendo diversos tipos de roupa masculino feminino moda infantil juvenil e adulto a loja fica localizada em Betânia de frente à Avenida Beira Rio vendendo à vista pix cartão de crédito e débito tem várias maneiras de você tá comprando e pagando a sua roupa a sua visita e comprova os excelentes preços e tenha um ótimo atendimento telefonizar para contato operador 88981 374079 organização é da professora Gerlânio Oliveira em Betânia essa eu indico essa eu garanto que você tá indo para o melhor lugar e lá você vai ter um melhor atendimento preciu camarada que cabe no seu bolso aqui a Camila Brito lá em Fortaleza acompanhando a gente lá em Tapipoca aqui a Arleu da Teixeira também está com a gente informou para você a hora certa são 19h03min informou para você a hora certa oficina e lava jato São Francisco em Baixões é aqui você dá a revisão na sua moto compre o camarada que cabe no seu bolso faz a troca do óleo faz a remoção é de qualquer tipo de peça que você quiser troca de conjunto troca de cama entre outros itens e também a gente dá a lavagem aí na sua moto a sua moto tá suja traga aí que a gente dá aquela lavagem com o preciu camarada são apenas 12 reais viu Júlio preciu de banana tá tá certo vou mandar fazer Júlio vamos trazer aqui os convites de festa já tem uns convites de festa que a gente sempre traz aqui na nossa programação é lá no Teixeirão Clube do Sítio do Meio apresenta dia 18 de junho às 22h Everton dos Teclados e Roberto Alves Júlio Ivano Arrocha e irmão Forrozeiro organização dela minha patroa Nanã que convida aí a todos os Forrozeiro na região de Itapipoca e região vizinha para vir curtir esse mega evento é sábado agora dia 18 de junho todos os caminhos lhe levam ao Teixeirão Clube Júlio vou abraçar aqui o meu parceiro Alfonso Filho está lá na Diego Veículo e passear sua locadora de veículo em Itapipoca tá acompanhando a nossa programação Beatriz Coelho também está com a gente e também acompanhando a nossa programação sábado tem calurgia do Rosélio recebe o Novo Horizontino dos Baixões é na categoria principal Novo Horizontino dos Baixões é do nosso amigo Edmilson Gola otodonto Pan Trairi vamos fazer um plano otodológico é cuida vamos por aqui quem sabe que não vai ajeitar o dente aí do locutor Júlio Beramini do Germano Oliveira não é não Júlio no domingo tem grande clássico pronto não sei não Júlio no próximo domingo tem clássico é tem Internacional da Obaia e Calogia do Rosélio no domingo tem Cruzeirinho da Gagorra recebe o Horizontino o Horizonte da Casinha com duas categorias o domingo tem Alexandrino e Vila Nova da Lagoa das Pedras do Espaulo confirmado Barcelona do Stank recebe aí o Vasco do Alagadista Master com duas categorias no sábado vou abraçar o nosso amigo Nonato Francimar Redcliffe Professor Gesilã Março Rocha Ednegui vou abraçar essa galera massa que faz parte é do do Barcelona do Stank aí Júlio tá vendo aí tu já ganhou cuida Júlio traz aí mais algumas informações Júlio isso Júlio Júlio E o locutor lá oficial é Daniso da Toca e Júlio Belamina, ele disse. Aí vai ser top, viu Júlio? Valeu meu parceiro Júlio Belamina, aí você teve a participação dele, é locutor Júlio Belamino, vou abraçar aqui Valdete Marques, boa noite, também boa noite, Marcelo Santo também está com a gente. Vamos trazer mais jogo, o Cearazin Master da Lagoa do Juá, recebe o Palmeiras dos Caldeirões. Tinha um rapaz aí me perguntando aqui na live, né, com quem o Cearazin da Lagoa do Juá iria jogar e ele vai jogar com o Palmeiras dos Caldeirões. Argentino do Carrapato Master, recebe o Real Atleto Master dos Pipos, o Poeirão Master do Poço Verde, recebe a Tacuatiara Master, o Geovane Master, recebe aí o Estação Master do Dedé, vou abraçar aqui Antônio Marques, também está com a gente através do Facebook. O Teixeirão Master de Brota, recebe aí o Vitória Master do Nelson, o Palmeiras Master dos Campos, recebe aí o Coca-Cola Master, o Boa Vista do Landinho Master, recebe aí o Boa Vista, o Boca Junho dos Pipos Master, o 35 Master recebe o Palmeiras Master do São Francisco, o Lagoa do Mato dos Tomé, recebe aí o Vitória Master da Ladeira, o Corinthians do Mergulhão, recebe aí o Vila Real do Etcarlo, jogo marcado para domingo, dia 19 do 6 do 2022, o Poço Verde, recebe aí o São Miguel, também o Aldax do Deserto, recebe aí o River Perprete, o Borussa de Umburana, recebe aí a esconteira do Dedé, o Palmeiras das Brotas, recebe aí o Cearazinho do Seu Nonato, o Argentino do Carrapato, recebe o Incruzilhada do Ciel, o Mucambo de Baixo, recebe o Cearazinho do Coelho, a Santa Cruz da Lagoa da Cruz, esse jogo foi de marcado, o Mucambo de Baixo, recebe aí o Cearazinho do Coelho, não, esse não, é outro, a Santa Cruz, da Lagoa da Cruz, recebe aí o Pearol do Morão, abraçar mais uma vez, Autodonto Plan, lá em Trairi também, está com a gente, o Flamengo do Carneiro, recebe aí o Sertãozinho do Chico das Bolas, o Força Jovem dos Baixões, recebe aí o Rio Claro da Ladeira, são 19 horas e 11 minutinho, vamos trazer aqui mais convite e festa, vem aí dia 25 de junho, no seu site do Denis, em Baixões, Arraiá dos Amigos, com forró chegou lá na Mara Oficial, é também vai ter DJ Jonathan Son, Richard Cantor, Ponto de Veda, dos Ingressos na Portaria do Clube, Pizzaria, Cheiro do Queijo, Carapéba Clube, Jade Sem Santa Rita, Toca do Caboré, Jardis Castro, Ivana Montenegro e Germano Oliveira, divulgação, organização é do meu patrão branquinho, e o ingresso está custando apenas 10 reais, vou abraçar aqui Betanha Clubes, lá em Betanha, ali no Trevo, é sentido que entra para a Bela Vista, está com a gente, vem aí dia 2 de julho, na Arena Teixeirão, lá vai ter forró, chegou, forrózão, forrózão WR, irmão forrózeiro, e haverá torneio com 12 equipes, organização, Juraci, vou abraçar aqui, é escolinha, GR, está com a gente, é também com a gente, Jessineco, está com a gente, a casa de show, Bezerra, Clube e Baixões, apresenta dia 23 de julho, é forrózão WR, viu Marques, e forró chegou, é entrada até a meia-noite, é no 0800, também é estacionamento, é no 0800, a organização nele do Bezerra, um clube em Baixões. Vou abraçar aqui a Ilton Play, oficial, e a minha patroa Magna Rodrigues, também está com a gente no Instagram. Vem aí dia 13 de agosto, é de 2022, na Arena Macaco 2, para se apaixonar, com o DJ Jotação, Aldair Playboy, Rainha da Farra, forró dos amigos, organização é dele, e meu patrão Zé Magno, no Macaco 2. E vem aí dia 5 de novembro, no Cordeirão Clube em Santa Rita, a partir das 22 horas, tem Eric May, DJ Ismael, Arrastão e Forrozeiro, Julivando a Rocha, e Valé dos Teclados, organização é dele, meu patrão Valé dos Teclados. Essa é a festa do meu parceiro Valé dos Teclados, que vai ser dia 5 de novembro, no Cordeirão Clube, em Santa Rita. São 19 horas e 13 minutinhos, e formou para você, a hora certa, é meu rádio Bastiões, a rádio da gente. foi do meu parceiro, Ayrton Play, oficial. Também vou abraçar aí a irmã dele, né, cantora, Elisângela, lá em Cariri. Também vou abraçar o meu parceiro, Leonardo do Cariri, no Bar Arena Cariri. Meu parceiro Leonardo do Cariri, também a sua esposa Maria, lá em Cariri. São 19 horas e 14 minutinhos, vamos trazer aqui, mais jogos amistosos para o final de semana. Jogo marcado pela FIFA, o nosso amigo e presidente Dil, no domingo, é no domingo, tem Vila Real do Missy, recebe o Novo Real da Encruzilhada. Jogo confirmado para domingo, tem São Paulo Sítios Novos, recebe o Atlético de Madrid do Novo Horizonte, com duas categorias. Confirmado para domingo, o Santa Fé. O Santa Fé do Salgado Espírito, recebe aí a Fortaleza do Valkinelli, do V10, lá em Tapipoca, Daniel Nascimento, e Semoral também está com Germano Oliveira, divulgação. No domingo, tem Cearazim do Corvo dos Furtado, verso Grêmio do Salgado Nicolau. Sábado, tem Cruzeiro do Corvo dos Cajueiros Master, EPSG Master de Bagumichá. No domingo, tem Salgado do Espírito, Aiti no Cinto do Meio. Vem aí! Cuida, meu parceiro Daniel Nascimento, esse é Gente da Melhor Qualidade, está com a gente! E vem aí, mais uma rodada, mata-mata, da terceira edição, Copa Arena Grêmio em Bastiões. Sábado, às 14h, tem Tradição da Betanha, verso Gama da Serrinha. Já às 16h, tem Vasco do Macaquinho em Bastiões, Esporte Clube, organização, Branquim em Bastiões. Boa noite aí, minha patroa, Jéssica Neco, está com a gente? E aí, Boa noite! Boa noite! Boa noite! São 19h18min, a gente está chegando ao final da nossa programação, mas antes vou abraçar aqui, Eduardo Lima, está com a gente! Betânia Clubes também está com a gente! Boa noite! E a gente agradece a Deus por mais um programa no ar, né? A gente promete voltar na sexta-feira, a partir das 18h30, para mais um programa Hora do Esporte Amador, ao vivo, aqui no Facebook. Fiquem todos com Deus, que eu também ficarei com Ele, com a certeza do dever cumprido. Fui! eu tenho um e a gente realmente está aqui, eu tenho um e aí,